E hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, meu mapa novo, eu já tô aqui jogando, vamos ver como é que vai ser Eu acho que é difícil, porém eu não sei Entrou? Entrou, olha lá Tá assistindo aqui o jogo da Argentina, o negócio é meio estranho Pera, foi gol? Gente, não tem o que aqui não, peraí, gol? Foi gol? Foi, 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 foi Entrou Entrou Gente, a bola entrou Pera Entrou Gente, a bola entrou, velho Mãe, tá aguentando, mas eu acho Foi gol do Messi ainda Mãe, porque aquele carro que eu tiro, ganhou a culpa do meu filho Não acabou? Não acabou? É o segundo tempo que vai seguir a conversa, né? Faz muito tempo a conversa. Não é o seguinte? É o seguinte? 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 É, gente. Faz sentido o que minha mãe falou, mano. Mas... Que a França não faz gol. Gol, mano. Falou pra clicar aqui? Vamos clicar aqui, ó. Gente, foi gol. Tenho certeza que foi gol do Messi. Se receba, gente. Receba. A Argentina. Não foi Bras... Não foi Brasil, mas foi Argentina. Respeitem. Vou ter que falar aqui no chat, então. A Argentina. Ok. Está... a França não pode fazer o gol aqui não. 3x2 para a Argentina, receba, sim, é porque um foi do Di Maria? É, foi do Di Maria, porque a França não faz 5 gols, né gente? 8 ainda? Ah tá! pera Estou muito cansado. Estou muito cansado. Estou preparada para aplicar. Estou muito cansado. 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 Ah, que raiva Não vai acabar não, minha irmã Se eu não começasse a passar Isso daqui eu vou ter que passar Mas vai dar penalty Porque não tem como não Gente, vamos ver aqui Vamos vir aqui Vou falar aqui no chat Vai dar penalty Vai dar penalty Gente, vai dar penalty Tem como não, né, gente Vai dar penalty Mas a gente tá dando Gente, eu não tenho que marcar o gol Já era Isso Não fez o gol Não fez o gol, que bom Que bom, né, gente Que ele fez o gol Porque se tivesse feito Ia dar penalty Que a França ia ganhar de novo Porque ela já ganhou Mas 2018, claro E... E... Uh, gente Mais três minutos Para os pênaltis Mas eu estou jogando PSG Então os dois foi muito bom Estão dizendo Estão dizendo que ele vai decidir Para... Dar penalty Não sei, não Mas tá bom Vamos ver, né, gente Gente, que a Argentina é grande Quem tá torcendo para a Argentina Vem comigo, cara A Argentina é grande Não tem como A gente tem que ganhar Vamos lá, gente Todo mundo torcendo para a Argentina Tem tor... Vem para a Argentina aí, gente A Argentina tem que ganhar Vamos lá Clica no clique Não, falta pouco Para chegar os pênaltis, gente Gente, falta pouco Para chegar os pênaltis Gente, por favor Continua gravando esse vídeo Até os pênaltis Que deu Que daí Vai ser... Eu estou meio... Triste Porque eu não quero que a França ganhe a Copa Porque a gente não vai fazer o que, né, gente É a vida Oh, oh Nossa 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 Gente Gente, o Espírito Splendid é ele Só era, né, gente? Fazer o que? É a vida Posso falar? Posso falar? Posso falar? O Brasil foi eliminado Com os pênaltis Nossa Não vai ser agora não 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 Obrigado.